Boa tarde, meu nome é Taynara, o título do meu projeto é Potencial Antimicrobiano de Geoprópolis de uma abelha sem ferrão. Eu estou sob a orientação da professora Lília Ferreira e o projeto está sendo desenvolvido no laboratório Moacir Duham de Moura Costa, lá no segundo andar do Instituto de Ciência da Saúde. O principal objetivo do projeto é observar o potencial antimicrobiano da geoprópolis, basicamente de geoprópolis produzida por uma abelha sem ferrão, que é a espécie melipona quadrifaciada antigióis. É uma espécie bastante característica aqui da região nordeste do Brasil e ela está ameaçada em extinção. Então, essa geoprópolis apresenta características variadas a depender da região em que foi coletada e da época do ano. Então, a abelha utiliza basicamente resíduos vegetais, resíduos do solo também e até resíduos de inseto para produzir essa geoprópolis, o que vai variar bastante na sua composição e nos efeitos que essa geoprópolis é capaz de desenvolver. Então, o que acontece? Para identificar o potencial antimicrobiano foram feitos dois tipos de métodos, tanto a microdiluição quanto o antibiograma. Na microdiluição foi inoculado o meio de cultura com a bactéria em que quer se identificar, que a gente queria identificar o potencial. Além disso, foi colocado também o reagente NT, que é um reagente que vai mudar de coloração a depender do crescimento antimicrobiano e também concentrações variadas do extrato. Então, a gente utilizou concentrações variadas de 250mg por ml a 25mg por ml. E a gente utilizou inicialmente duas cepas, que foi a cepa de estafilococos e a cepa de E. coli. Essas cepas foram cedidas pela Faculdade de Farmácia da UFBA. E para a estafilococos, a gente observou uma inibição variando na concentração de 200 a 250mg por ml. Ou seja, a geoprópolis só foi capaz de inibir o crescimento bacteriano a partir dessa concentração. Então, concentrações abaixo disso, ela inibiu bem pouco. E já para a E. coli, a gente observou a inibição a partir da concentração de 80mg por ml. Então, a geoprópolis se mostrou bastante eficaz contra a E. coli. E foi observado também o crescimento microbiano numa placa, no antibiograma. Numa placa de pétre, foi inoculado meio de cultura, feito o estreamento do micro-organismo e colocado os discos de papel. Como controle positivo, a gente usou a gentamicina e controle negativo, um disco basicamente com álcool. Então, a gente observou que foi observado um efeito contrário em relação à micro-diluição. Na placa, no antibiograma, foi observado uma inibição maior para estafilococos. O halo de inibição foi bem maior em relação à E. coli. A E. coli praticamente não apresentou álcool de inibição, o que pode ser característico, talvez, da interação do meio com o extrato. Então, a gente está fazendo mais pesquisas com outras bactérias, tanto grã-positivas quanto grã-negativas, para identificar o potencial antimicrobiano dessa geoprópolis. E a gente está fazendo também pesquisas de novos métodos para desenvolver esse extrato, para melhorar essa concentração, talvez. Então, basicamente, a gente utiliza esses dois métodos, tanto o antibiograma quanto a micro-diluição. E a E. coli se mostrou bastante eficaz na micro-diluição, assim como o estafilo, se mostrou bastante eficaz no antibiograma.